Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Volou do sol pra que os ninguém colhe Porque a galera do Pantera não é mole Um grande abraço a toda a nação botafoguense Estamos começando mais uma edição do seu Botafogo News Que é um resumo com as principais informações esportivas do nosso fogão Arrancada do Pantera rumo à classificação inédita A segunda fase do Brasileiro da Série D continua Chegamos à terceira vitória consecutiva E o Botafogo continua dependendo apenas de suas próprias forças Para chegar à segunda fase do Nacional Mas dois empates já garantem o Botafogo na próxima fase Pelo menos na segunda colocação E o time de Marcelo Veiga ainda pode conquistar o primeiro lugar no grupo A6 Portanto, as chances do Botafogo, como foi a vitória contra o Duque de Caxias Serão um dos assuntos que iremos abordar no Botafogo News dessa semana Agora vamos discutir quais são os destaques do programa de hoje Tricolor em placa terceira vitória consecutiva E fica mais perto da classificação na Série D Botafogo FanFest, jogo dos Botafanáticos Agitam a torcida antes da partida contra o Duque de Caxias Sub-15 perde, mas ainda está no paro para o classificação Já sub-17 derrota a Tibaia com gol nos acréscimos Botafogo Chargers perde para o Jaraguá Breakers E se complica no torneio Touchdown E olha só essa novidade Torcedor que veio acompanhar a vitória do Botafogo contra o Duque de Caxias Pôde desfrutar de duas novidades criadas pelo Departamento de Marketing do Tricolor Antes da partida fora do Santa Cruz, nós tivemos o primeiro Botafogo FanFest E dentro de campo, o jogo dos Botafanáticos Confira como foi Os torcedores do Botafogo que estiveram no Estádio Santa Cruz no último sábado Para acompanhar a vitória do Tricolor sobre o Duque de Caxias pela Série D do Brasileiro Encontraram diversas novidades Antes do jogo, na parte externa do Santa Cruz Foi realizada a primeira FanFest do Botafogo Com a presença de 10 food trucks, roda de pagode e brinquedos infláveis para crianças Mas a FanFest não foi a única novidade para os botafoguenses Antes de a bola rolar para Botafogo e Duque de Caxias 26 botafanáticos tiveram o privilégio de atuar no maior do interior Os sócios torcedores do Botafogo foram selecionados após se inscreverem via e-mail O que se viu dentro de campo foi vontade Algumas boas jogadas Mas também muitas caneladas e falta de habilidade dos botafanáticos Que se divertiram por 30 minutos Música 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 Futebol americano Mesmo atuando em casa Botafogo Tianes não conseguiu fazer frente A equipe do Jaguar Breakers E perdeu por 14x7 em mais uma rodada do torneio touchdown Botafogo agora com a sua equipe de futebol americano Chega a terceira partida sem vitória na competição nacional As chances de classificação à segunda fase São remotas infelizmente O time agora tem mais 4 jogos para fazer Para tentar uma campanha aí perfeita Com 100% de aproveitamento Para conseguir também a sua inédita passagem À segunda fase do torneio A próxima partida do Botafogo pela competição Está marcada para o dia 12 de setembro Às 2 horas da tarde Contra o Juventude FA Em Caxias do Sul Música Abertura 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 Atualizarmos as informações sobre as categorias de base do Pantera Começando com mais dois jogos importantes da equipe No último final de semana No sábado pela manhã Nós tivemos o Sub-15 Sendo derrotado pelo Aldax Pelo placar de 1 gol a 0 Mesmo com essa derrota em partida válida pela quinta rodada O Botafogo ainda possui grandes chances de classificação À terceira fase do estadual infantil Na sua tela para você conferir agora os resultados Dessa que foi a quinta rodada da segunda fase Nós tivemos, além da vitória do Aldax 1 a 0 contra o Botafogo O empate em 1 a 1 entre Amparo e Ecos na cidade de Amparo A classificação da segunda fase Sub-15 Grupo 11 Tem o Aldax já classificado em primeiro com 11 pontos O Botafogo, o Ecos e o Amparo Essas três equipes dividem a segunda colocação com 5 pontos cada O Botafogo tem o melhor salão de gols Está melhor nos critérios de desempate Por isso está na segunda colocação Importante essa posição atual do Botafogo Porque nessa próxima rodada vai ser a última da segunda fase Nós vamos ter no sábado, a partir das 9 horas da manhã Ecos contra o Aldax em Suzano E no CT Manoel Leão, com entrada gratuita para a torcida botafoguense Nós vamos ter o Botafogo contra a equipe do Amparo Uma vitória simples garante o Botafogo com a segunda colocação E a sua passagem assegurada para a próxima fase do Paulista Sub-15 Portanto, o Botafogo, mesmo com essa derrota O time vinha de uma grande invencibilidade Está... Uma queda técnica, né? Mas está se recuperando Chegou até a fazer uma partida equilibrada contra o Aldax Mas aí tem a oportunidade de, com uma vitória simples Nesse sábado pela manhã, garantir a sua passagem Na terceira fase do Paulista Sub-15 Já quem tem uma situação muito mais tranquila Na sua categoria É a equipe Sub-17 do Pantera Entrou em campo no sábado, já classificada a próxima fase E fez um jogo emocionante Com duas viradas E com o gol da vitória contra o Atibaia sendo marcado Nos acréscimos A partida do Sub-17 vai até os 40 minutos O gol da vitória do Botafogo saiu aos 44 Muita emoção em Atibaia E a vitória, portanto, por 3x2 contra a equipe da casa No outro jogo da chave Nós tivemos, portanto, um empate em 1x1 Entre Suzano e São Caetano A classificação do grupo 11 Nós temos o Botafogo em primeiro com 13 pontos O Suzano em segundo com 6 pontos O São Caetano é o terceiro com 5 E o Atibaia está em último lugar com apenas 3 pontos ganhos Botafogo com 13 já está classificado Garantido em primeiro lugar na próxima fase E nós temos, portanto, também o Suzano, o São Caetano e o Atibaia Brigando por esta última vaga Para passar a terceira fase do Paulista Juvenil Próxima rodada, portanto, nesse sábado 10h45, São Caetano e Atibaia em São Caetano do Sul Botafogo e Suzano no CT Manuel Leão Repito aí, com entrada gratuita para a torcida botafoguense Acompanhar as caras novas As novas apostas do Botafogo Nas suas categorias de base E vamos falar agora sobre mais uma grande vitória do Botafogo No Campeonato Brasileiro da Série D Quem demorou muito para entrar no estádio Ou piscou no comecinho da partida Já perdeu logo de cara o gol relâmpago do Francis Botafogo conquistando uma vitória importante Mais 3 pontos que colocam o time Numa ótima situação em termos de classificação à próxima fase Confira agora os gols, os melhores momentos De Botafogo 3, Duque de Caxias 1 Bola rolando no estádio Santa Cruz Para mais uma decisão do Pantera Pelo Campeonato Brasileiro da Série D E com menos de um minuto de jogo Botafogo já consegue abrir o placar O destaque para a grande jogada de Guaru Que encontra Francis com liberdade na área E o atacante fuzila a rede adversária Belo gol marcado pelo Pantera No passe feito pelo Guaru Que encontrou o Francis com muita liberdade De pé na esquerda Ele mandou uma bomba Da equipe do Duque de Caxias E aos 5 minutos O segundo de Francis Vitinho no escanteio Na falha do goleiro Jaime O Francis de coxa Mandou a bola para as redes 2 para o Botafogo 0 para o Duque de Caxias Com apenas 5 minutos de partida No estádio Santa Cruz E tem mais o Botafogo no cruzamento de Daniel A bola vai sobrar com o Nunes Que ajeitou para o Francis E quase ele marca o terceiro dele no jogo A bola bate na rede Pelo lado de fora Mas Francis chute de fora E a boa defesa de Jaime A jogada agora construída pelo Francis No cruzamento Maurício chega E afasta o perigo Agora o Botafogo vai saindo Em contra-ataque rápido A bola chega até Guaru Que mais uma vez Aciona a Francis Ele tinha condição legal Mas o árbitro Marca impedimento Cruzamento na área do Duque Nunes é claramente derrubado Mas o árbitro Não marca a penalidade máxima Mais uma vez o Nunes Ia para a bola Foi deslocado Pênalti não marcado Para o Pantera E assim termina O primeiro tempo Da partida no Santão Botafogo em vantagem 2 a 0 E volta para o segundo tempo Com a boa vantagem No marcador Mas é o Duque de Caxias Quem ameaça E logo encontra O seu gol de honra Numa confusão Na área do Pantera O César Gaúcho tenta afastar Não consegue E Paulinho Guará Mesmo sem ângulo Consegue marcar O primeiro e único gol Do Duque Na partida Reveja a grande confusão Na área botafoguense E o Paulinho Guará Vai chutar a bola Em cima do Mirita E a bola acaba ainda Entrando Nas redes do Pantera Botafogo tentando Se reaver do susto Vai para cima Com o Francis Que a bola mais uma vez Bate na rede Pelo lado de fora Chegada com o chute longe O Duque de Caxias Deneca Defende com facilidade Mais uma vez O Duque no ataque O cruzamento é feito E a bola passa Pelo Paulinho Guará Botafogo encontra Sua tranquilidade Neste belo gol De Vitor Hugo Jardel fazendo uma boa partida Na segunda etapa Ajeita para Vitor Hugo E o atacante Pega de primeira Mais um belo gol Do Pantera Agora com Vitor Hugo O gol do ataque Reserva Participação De Jardel E também de Vitor Hugo Fazendo o terceiro gol Do Pantera Na partida Cruzamento na área do Duque Quem sobe por ali É César Gaúcho A bola ainda bate No travessão E quase Quase O Botafogo amplia O placar No estádio Santa Cruz E ficou assim Final de jogo No estádio do Pantera Três para o Botafogo Um para o Duque de Caxias Após a partida O técnico Marcelo Veiga Falou sobre O que viu Nesta vitória Do Botafogo E também projetando As rodadas finais Da primeira fase Da Série D Eu disse desde o primeiro momento Que a gente não ia encontrar Nenhuma facilidade O time do Duque Não tinha Nenhuma responsabilidade Você vê que no segundo tempo Ele voltou com uma formação Diferente com três zagueiros Depois ele acabou fazendo o gol Jogou três atacantes À frente Três zagueiros E colocou os alas Para jogar Com dois volantes apenas Então até ali Até a gente fazer Esse encaixe de marcação Até eu conseguir ajustar Aquilo que era necessário Para a gente poder Ganhar essa segunda bola Porque a gente ficou Completamente perdido Eles tiveram um pouquinho De volume Mas a gente estava Muito consciente Daquilo que a gente Estava fazendo A gente viu Essas formações Nos vídeos Que eu passei Durante a semana Para os atletas E mesmo assim A falta de desatenção Que nós tivemos No gol do Duque de Caxias Você vê Impressionante Tinha cinco, seis jogadores Nossa Bateu, chutou Rebou E o gol acabou saindo Mas é Silva de lição Que não aconteça mais E muito feliz Pelo resultado Porque foi merecido Eu acho que o time Jogou para Buscar a vitória E é o que a gente Queria E espero que a gente Continue aí Com esse foco Para conquistar Os resultados Que é necessário Para a classificação Assim, eu acho Que é muito mais Falta de atenção Sabe Do que O time Ah, perdeu A condição Muito pelo contrário Eu acho que é Falta de atenção Achando que Quando você pega Um jogo que está fácil Você acha que Ah, daqui a pouco Eu resolvo Isso é uma coisa Que tira um pouquinho Da concentração Do grupo E eu cobrei isso Para eles Dentro do vestiário Mas assim A gente tem que saber Que são jogos difíceis Série D Não tem O cara pensa que está morto Daqui a pouco ele reage Você vê o Vila Nova lá A gente achou Que o jogo estava liquidado Entrou para o segundo tempo Dois gols logo Até os 20 minutos Aí Fica completamente desnorteado Depois cai na real E vê que o nosso time Tem qualidade Para fazer o jogo E buscar o resultado Então foi o que eu vi Também Da mesma forma Essa queda Acho que até uma queda normal É bom que a gente tenha Isso agora Para que não aconteça mais A gente está tentando Corrigir esse tipo de situação De voltar para o segundo tempo Mais concentrado A gente perdeu o Vitinho Logo no começo do jogo Um jogador que estava muito bem Ali na articulação Junto com o Guaru E isso também Deu uma Uma situação diferente Para o grupo Mas Eu espero que a gente Consiga corrigir esses detalhes Que são importantes Para as próximas partidas E que a gente não ofereça Para o adversário É a chance de complicar O nosso jogo Botafogo decide A sua classificação Dentro de casa Do lado do seu torcedor Então esses resultados Foram super importantes Para a gente A gente colocou O contexto Do nosso trabalho Que cada jogo Para a gente é uma decisão Então para a gente Eu não posso pensar No jogo do Gama Sendo que se eu não Enfrentar o craque Decidindo uma vaga Eu esqueço Porque o jogo do Gama Não vai valer nada Então eu espero Que eu tenha A possibilidade De continuar Concentrando O grupo Na intenção De buscar as vitórias No próximo jogo Que no caso Agora é o craque Então a gente vai focar Esse trabalho Em cima do craque E automaticamente A gente tem a possibilidade De ganhar E tentar manter Essa chama viva De chance Clara De classificação Então eu espero Que o grupo Entenda isso E possa ir em busca disso O atacante Francis Um dos destaques Do Botafogo na partida Autor de dois gols Na vitória Para o 3x1 Também falou A reportagem Da TV Botafogo A gente No começo do campeonato A gente deu alguns tropeços A gente Sofreu uma derrota Dentro de casa Saímos Sabendo Sabendo Que precisávamos De uma vitória Fora de casa Para Para retomar No campeonato E Fizemos boas partidas As últimas três partidas Que a gente venceu Fizemos boas partidas Por isso que a gente Conseguiu O resultado E agora Tem mais uma partida Importante Fora de casa Então a gente Tem que ir para lá Sabendo que vai ser Muito difícil Mais difícil Que o jogo Que passou Agora No final de semana O time está Jogando bem Os meias Estão criando Estão criando Bastante jogada Dando passes Para nós ali da frente Poder estar concluindo Para gol E graças a Deus A gente está sendo feliz E podendo concluir Para gol certo A gente tem que pensar Um jogo de cada vez O jogo nosso agora É contra o craque Então é nisso Que a gente tem que focar Temos que ir para lá Sabendo que vai ser Uma partida difícil Que não vai ser fácil E não podemos perder A gente tem que ir lá Buscar pontos Somar pontos O objetivo é É a classificação Mas se a gente tem 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 a possibilidade De classificar em primeiro A gente vai buscar E Como eu falei A gente Tem que pensar No jogo de cada vez O primeiro jogo Agora é contra o craque Então a gente Vamos focar E treinar firme Essa semana Para que a gente Possa estar conquistando O resultado Fora de casa Vamos conferir agora Como é que ficaram Os resultados Da antepenúltima rodada A oitava rodada Dessa primeira fase Do brasileiro Da Série D Lembrando Que nessa rodada O Vila Nova Ficou de folga Nós tivemos a vitória Do Botafogo 3x1 Contra o Duco de Caxias E em Brasília No estádio Bezerrão Com portões fechados O Gama Empatou com o craque 1x1 Primeiro gol Que o craque Sofreu Nesse brasileiro Da Série D O craque Que lidera O grupo A6 Com 14 pontos ganhos O Gama Está em segundo Com 12 Mas com 1 ponto a mais Que o Botafogo E 1 jogo a mais Que o Pantera O Botafogo Tem 11 pontos ganhos E depende apenas de si Para conseguir A sua classificação Em 4 Duco de Caxias Com 4 pontos Em 5 Vila Nova Com 3 Duco de Caxias E Vila Nova Já estão eliminados Não tem mais chance De classificação A classificação Na na sua tela A gente vai dizer o seguinte O Botafogo Com 2 empates Já se garante Como segundo time Pelo menos A se classificar A próxima fase Para terminar A primeira fase Em primeiro Que o Botafogo Precisa Vencer o craque Na próxima rodada E na rodada final Contra o Gama Em casa O Botafogo Tem que pelo menos Repetir o placar Que o craque Obtiver Contra o Vila Nova Em Minas Gerais Um exemplo Se o Vila Nova Arrancar o empate Contra o craque Nessa última rodada O Botafogo Já tendo vencido o craque Na rodada anterior Basta empatar com o Gama Para que ele se classifique Na primeira colocação Portanto Essas são Algumas possibilidades Para que a gente mostre Como está o cenário De classificação Para o Pantera A próxima rodada Vai ser a penúltima rodada Desta fase de classificação Nós vamos ter Os dois jogos Sendo realizados No sábado Lá no estádio Marrentão Um jogo aí De dois times eliminados Três da tarde Duque de Caxias Contra o Vila Nova E às sete horas da noite Esse sim O jogo que importa Para a gente Craque e Botafogo No estádio Genervino da Fonseca Em Catalão Vindo de três vitórias Nas consecutivas O Botafogo Vai até Catalão Em busca de mais Um triunfo Pela Série D Do Campeonato Brasileiro A TV Botafogo Vai transmitir Todos os detalhes Deste jogão de bola Ao vivo Do estádio Genervino da Fonseca Através do site Botafogo SP.com.br Craque Botafogo É a reta final Da Série D Sábado A partir das seis e meia Da noite Na TV Botafogo Aí portanto O convite está feito Marque na sua agenda Sabadão Sete horas da noite Nós teremos a transmissão Mais uma transmissão Especial Da sua TV Botafogo Para que você Acompanhe E torça Junto para a torcida Botafoguense E mande as suas Energias positivas Para os nossos guerreiros Que vão ao Catalão Em busca da vitória De somar pontos Para que o time entre E não saia mais Da zona de classificação A próxima fase Da Série D Não se esqueça Em transmissão Pelo site oficial Do Botafogo Botafogo SP.com.br Ou também Pelo canal Oficial do Pantera No Youtube O Youtube.com Barra TV Botafogo Oficial Agora estamos chegando Ao final De mais uma edição Do seu Botafogo News Prometemos voltar Na próxima Segunda-feira à noite Grande abraço a todos E uma ótima semana BOTAFOGO BOTAFOGO BOTAFOGO